Os rojões anunciam a chegada da imagem da procissão, a peregrinação dos fiéis da quadragésima primeira festa de Nossa Senhora do Caravaggio aqui na comunidade de Batuvira Progresso. As badaladas do sino anunciam aos cantos religiosos, o canto de Nossa Senhora, recebem a imagem de Nossa Senhora do Caravaggio, muita fé e devoção reunidos com os peregrinos, peregrinação durante essa procissão. A comunidade de Batuvira festeja esse dia 26 de maio. Amém. 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 Santo de fé e devoção, nós percebemos que os romeiros andam a pé, a senhora mora aonde? Vinha Moisés, é por uma graça alcançada, para a promessa. Nome da senhora como que é? Que solte fosse bom, que solte fosse bom, pagar uma graça alcançada. De pé descalço, vem pagar uma graça alcançada também, o nome da senhora como que é? Sim, a promessa para minha irmã que ela durou a depressão e eu também a cirurgia. Muito bem, a gente percebe. A senhora também vai pagar uma graça alcançada? Sim. Isso, a senhora mora aonde? Eu moro em Marques e Souza. Marques e Souza, o nome da senhora como é? Maria Schmidt. Maria Schmidt, também pagando uma graça alcançada. Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! 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 Esse encontro mostra a vida Mostra a força e a coragem O comer desta comida É a força na viagem Esse encontro mostra a vida Mostra a força e a coragem O comer desta comida É a força na viagem Música Momento do almoço Aqui na festa De Nossa Senhora do Caravaggio Em Batuvira Progresso Música 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 Aí Entrega a faixa Entrega os presentes aí Para os papais Isso Muito bem Um presente de papai e mamãe Vamos colocar a faixa Helena Agradecer a essa comunidade de Batuvira Por manter essa tradição Porque sabendo hoje que essa festa festiva Ela é centenária E a Romaria É a 41ª Romaria Batuvira Está feliz por isso Nós Como município de Progresso Administração Municipal Também somos muito gratos A essa comunidade Por esse belo evento Afinal de contas Batuvira É Progresso Então em nome da administração Quero parabenizar A diretoria Dessa comunidade Por mais esse belo evento E dá para ver A qualidade Do serviço de atendimento Hoje E já estão pensando Em ano que vem Né Fabiano Isso Onde vai ter 42ª 42ª Romaria Muito obrigado A todos Um abraço Obrigado 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 Viva 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 os nossos visitantes Viva 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 Parabéns Parabéns a todos Estou realizado Muito feliz Parabéns Comunidade Que serviu Com alegria O pessoal Que chegou Todos saindo Satisfreados Abençoados Muito obrigado A todos E a todas E bom retorno Aos que estão São de longe E que tem que voltar Obrigado 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 Presidente